Senhor, eu sei que Tu me soldas Sei também que me conheces Se me assentam, me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer tentado ou quer andando Sabe todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me soldas 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 Deus, Tu me soldas Deus, Tu me soldas Senhor, eu sei que Tu me soldas Se eu subo até os céus Sei que ali também te encontro Senhor, eu sei que Tu me soldas 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas